E aí meus 682 inscritos, como vocês estão? Vocês estão bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Quem é vivo sempre aparece, mas agora foi por uma causa boa Trouxe mais umas peças aí pra gente avaliar Vi com o último vídeo de ouro branco, teve uma repercussão muito boa, teve um retorno muito bom Então, resolvi comprar um cordão de ouro branco, tá? Comprei um cordão de ouro branco Pra gente fazer essa analisada de cor, tá? Entre a prata e o ouro branco Galera, é o seguinte, é muito difícil a gente ver um cordão de ouro branco aí É a pessoa saber que é ouro branco, tá? Eu por foto aqui, você sabe qual que é ouro branco, qual que é prata? Por vídeo, né? Eu digo, você sabe? Muito difícil, galera, muito difícil Olha aí de longe pra ver, eu coloquei até no fundo preto pra dar uma ajudada ainda Mas mesmo assim, é complicado saber Vou mostrar esse primeiro, depois esse Você sabe aí qual que é prata e qual que é ouro branco? Difícil, né, galera? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês, na prática eu já falei um vídeo de ouro branco Já falei sobre prata Mas é o que me pedem muito aí Geralmente, muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram Perguntando se é ouro branco, se não é É difícil ver, tá? Por foto, principalmente, olha só Eu vou te mandar uma foto assim, de dois cordão Você vai falar qual que é ouro, qual que é ouro branco Qual que é ouro, qual que é prata Então é difícil, é muito difícil falar por foto Mas, galera, então eu comprei um cordão de ouro branco Eu vou falar qual que é É esse aqui, galera É essa malha que eu acho linda Piastrine, ó Em ouro branco, galera Ouro branco Tem a marcação aqui, ó 750 Ó, 750 Não sei se eu vou conseguir focar Olha lá 750 Tá de cabeça pra baixo, mas Acho que dá pra pegar Olha lá, galera 750 Tá? Olha aqui, ó Então, galera É um cordão de ouro branco E não, galera Pessoalmente Por foto pode parecer igual E pessoalmente não parece, cara Infelizmente Pra pessoa que quer parecer prata aí Pra chamar menos atenção Não parece, galera Por mim Ele é uma cor mais fechada, galera A prata é uma cor mais clara Ele é mais puxado pra um cinza Pra uma cor mais, assim Fechada Ele brilha Brilha muito Brilha, tal Mas a pessoa que entende Pega, assim, um cordão de prata Esse aqui é prata, tá, galera Prata 925 Um cordão de prata E um cordão de ouro branco São diferentes, galera São diferentes a cor Tá? Ó É porque aqui por vídeo É muito difícil ver Mas pessoalmente Dá pra ver com a prata Ela é mais clara Que o ouro branco, galera Bem mais clara, né A realidade O ouro branco Claro Tem aquela Já embolei o negócio todo aqui Tem aquele charme Com certeza, galera É uma peça metal nobre Não que a prata também não seja Mas tem seu valor de agregado aí Por ser ouro, né, galera Por ser ouro Quando eu comprei, galera Eu não sei se eu falei já com vocês Mas quando eu comprei O vendedor me falou Que eu preciso Pelo menos em dois em dois anos Levando a joalheria Pra dar um banho de ródio nela Aqui embaixo Se eu quiser fazer Deixar essa pele em ouro amarelo Eu consigo, galera, tá? Aqui embaixo Ela é em ouro amarelo ainda Aqui só leva um banho de ródio Que eu achei extremamente bonito Gostei demais Brilha muito Que pessoalmente Vocês tinham que ver Pra ver Pessoalmente É uma peça extremamente linda Vistosa Chama atenção Pelo brilho Não pela cor amarelo Chama muita atenção Aliás Mas Tem gente que prefere a prata Tá, galera? Então Não adianta você falar Ah, comprei o ouro branco E nunca vai me dar problema Vai, galera Por quê? É ouro Não existe o ouro branco A matéria Prima mesmo do ouro branco Não existe Todo ouro é amarelo Aqui ele leva um banho de ródio Tá? Que Com atrito Dependendo do seu suor Vai poder Precisar de um banho Assim Pelo menos em dois Em dois anos No mínimo Tá? Então Comprei o cordão de ouro branco Ó Comprei E espero muito Que traga mais vídeos pro canal Se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aí Fala alguma coisa comigo Tá? Mas é só pra vocês verem Ó Olha a prata O ouro branco Essa malha também Dá uma valorizada A malha piastrine Brilha qualquer coisa Se botar em aço inox Isso aqui Vai brilhar Essa malha aqui Pra mim é a mais bonita Que tem Malha piastrine Galera Tá? Recomendo pra vocês Comprarem a malha Se vocês quiserem Uma malha que brilhe Ó Uma malha que brilhe É essa Essa malha piastrine É extremamente Bonita Acho Bonita demais Falou galera Depois aí De um tempinho De soltar De não soltar vídeo Trouxe aí Um cordão de ouro branco E um cordão de prato Pra vocês É Olharem na prática E como que é A diferença de cores Tá? Então tem diferença A cor de ouro branco É uma cor mais cinza Mais escuro Dependendo do tempo Pode ficar até um pouco Mais amarelado Ó Essa em ouro branco É prata Tá? Então Espero muito Vocês tenham gostado do vídeo Seis minutos de vídeo Então Só pra mostrar pra vocês Tá jóia? Valeu galera!